E hoje eu quero que você conheça os benefícios do chá de gengibre com hortelã. Juntos, os dois formam uma combinação muito potente. O chá de gengibre com hortelã é uma bebida saborosa e muito simples de preparar e com inúmeros benefícios. Esse chá elimina as dores de estômago, constipação e tanto o hortelã quanto o gengibre possui inúmeras propriedades medicinais benéficas para o organismo e para o bem-estar de quem a consome. E pensando em todos os benefícios desse chá de hortelã com gengibre, eu decidi compartilhar com vocês tanto o processo de produção do chá de gengibre com hortelã como também falar um pouquinho dos benefícios de cada um deles. Primeiramente eu vou começar falando dos benefícios do gengibre. O gengibre é uma raiz de sabor forte, pois possui ação termogênica, ou seja, aumenta a temperatura do organismo e faz com que o nosso organismo queime calorias. Também auxilia na redução do apetite e reduz a absorção de gorduras, contribuindo assim para o emagrecimento. Além disso, o gengibre ajuda a tratar sintomas de gripes e constipações e também atua em benefício do sistema circulatório. E também não podemos nos esquecer de que ele é um excelente analgésico e um anti-inflamatório. Já o hortelã ajuda a reduzir os espasmos estomacais, alivia enjoos e vômitos e além de prisão de ventre, ele estimula a circulação sanguínea. O hortelã é um excelente anti-inflamatório e antibacteriano. Além disso, ele ajuda a combater o envelhecimento celular e estimula a produção de bilis no fígado. E para fazer o nosso chazinho de hortelã com gengibre, eu começo primeiramente ralando num ralo bem fino um pouquinho de gengibre. Mas se preferir, você pode cortar o gengibre em pedacinhos bem pequenininhos. E para o chá, nós vamos utilizar apenas uma colher de sopa bem rasa de gengibre. Junto com o gengibre, eu vou colocar uma colher de sopa de folhinhas de hortelã. Essas folhas de hortelã já estão devidamente lavadas, completamente higienizadas. E junto ao gengibre e ao hortelã, eu vou acrescentar agora 350 ml de água em temperatura ambiente e vou levar ao fogo, vou deixar aí por uns 15 minutinhos fervendo. E feito isso, o meu chá de gengibre com hortelã já está pronto. Para o consumo, antes eu vou passar ele na peneira, para não ficar nenhum pedacinho de gengibre em nenhuma folha de hortelã. Esse chá é muito saboroso e deixa um aroma incrível na casa. Mas se você ficou na dúvida se pode ou não fazer o consumo desse chá, nós orientamos você a procurar um médico de sua confiança e tirar todas as dúvidas. Estando liberado, você pode sim fazer tranquilamente esse chá, porque ele é muito benéfico. E o chá de gengibre você pode tomar até 3 vezes ao dia. E você, já conhecia os benefícios do chá de hortelã com gengibre? Se você já conhecia, deixa aqui nos comentários que eu vou gostar muito de saber. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que essa receitinha do chá de hortelã com gengibre possa ser útil para vocês. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!